Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Mantovani, sejam bem-vindos ao meu canal Hoje eu vou disponibilizar para vocês, nesse vídeo, como baixar o preset para colocar na sua foto Como criar a configuração dele Muita gente ficou com dúvida, falou que não estava achando que a foto está normal, que não está com edição Está assim gente, só que quando a gente visualiza ele lá no drive, ele realmente não vai estar com edição Eu vou abrir aqui um link que um amigo me mandou Vocês clicam no link, vocês vão até o preset, cliquem em cima da foto Cliquem nos três pontinhos em cima e cliquem em download Ó, o download de um item será feito, certo? O download foi feito Fechem, vocês vão procurar para onde foi, deixa eu ver se veio para cá Vocês procurem para onde foi, aqui eu não vejo o celular muito complicado, é cheio de coisa, mas esperei que nós vamos achar Eu estou abrindo o gerenciador de arquivos, aquela pasta, downloads Ó, ele veio para cá Viu, já tinha baixado alguns presets que ele me enviou Vocês vão clicar em cima, segurando Cliquem lá embaixo em enviar Procurem o Lightroom, está vendo que o Lightroom está aqui no cantinho Cliquem em adicionar ao Lightroom, clique Importação concluída, foi feito Fechem, vocês vão lá no Lightroom Cliquem lá para abrir as exportações que vocês fizeram Viram? A foto dele veio para cá, a primeira aqui em cima Cliquem na foto Vocês viram que a foto está com edição Certo? Vocês vão clicar nos três pontinhos aqui em cima Criar definição Ou vocês podem fazer também copiar configurações Eu vou explicar dos dois jeitos Como que funciona copiar configurações Cliquem em copiar Seleciona todos os quadradinhos E clica no Vzinho lá em cima As configurações foram copiadas Volta Escolha uma foto Olha, essa foto aqui eu não editei Escolha uma foto qualquer Desculpa que eu não tenho como desligar a internet Aí vocês vão clicar nos três pontinhos Colar configurações A aplicação do preset dele foi feita Certo? O que vocês podem fazer aqui agora? Vocês viram nos três pontinhos Criar pré-definição Seleciona todos os quadradinhos Seleciona aqui, ó Uma pasta que vocês querem deixar o preset Deixa eu desligar aqui Acho que agora vai Uma pasta que vocês querem salvar o preset de vocês Deem um nome Vou dar um nome mais certinho aqui Vou colocar Lucas aqui Cliquem no Vzinho lá em cima Deixa eu colocar L para diferenciar Pronto O preset foi salvo Certo? Gente, esse é o passo a passo Ou vocês podem clicar direto na foto que abriu Três pontinhos Espera abrir Criar pré-definição Seleciona tudo Dá um nome E clica no Vzinho É muito simples Certo? Então, vocês não esquecem Lá no começo Quando vocês abrem o link Na pasta onde vai aparecer a foto Clique em cima da foto Depois procura os três pontinhos Faz o download Fez o download Vocês vão É... Gente, eu me perdi Tava olhando pra outra coisa aqui Fez o download Vocês vão procurar a foto Exporta ela pro Lightroom Exportou pro Lightroom Ela vai ser a primeira aqui em cima Abra a foto Faz aquele passo Certo, gente? Qualquer dúvida Tô aí E aguarde que eu vou fazer um vídeo também Posto ainda hoje Uma edição completa Como eu prometi lá no grupo Da Xiaomi No grupo Jocam Brasil Gente, muito obrigado Por assistir esse vídeo Se inscreve aqui no canal Curte Ativa as notificações Pra eu não perder nenhum vídeo Tá bom? Fiquem com Deus Até o próximo Tchau, tchau Tchau